Música Minha bonita, fugiu você aqui Oh, só desce, desce Minha bonita, só você faz sorrir Vida, eu não sei bem Tudo fica mais sorrido Oh, tranquilo Ação seja além Sorrido é meu abrigo Meu abrigo E toda Vez que você sai Do mundo sentá Quem diga que foi Quem foi Toda vez que você sai Do mundo sentá Du committing aqui Quem foi Quem foi Quem foi Quem foi Quem foi Quem foi o mais forte para morar aí? Vem e peça minha alma E me abençoe a minha calma Não me esquece que eu exista E me abençoe a minha calma Vem e peça minha alma E me abençoe a minha calma Não me esquece que eu exista E me abençoe a minha calma Oh, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal